Mano, cês viram a thumbnail desse vídeo? Cês viram a thumbnail desse vídeo? Ó, então já dá pra ter uma noção mais ou menos aí do que que vai ser. Meu Deus do céu, esse vídeo vai ser uma doideira. Eu separei aqui muitos mapas de meme de Fortnite e eu tenho certeza que todos eles vão ser no mínimo suspeitos. Mas antes da gente começar com o primeiro, deixa muito like no vídeo se tu puder. Vem aqui na loja de itens, apanha o criador e escreve Tony Cat e clique em buscar. Zero jogadores jogando agora. Hum, bom não deve ser. Meu Deus, tá, parece ser o máximo isso daqui, eu tô empolgadaço aqui agora. E o shake do Grimace ali, tem Lego, tem um macaco, é, Emochi, Sigma. Ah, aqui ó, tem que subir a rampa enquanto tá caindo uns trem, muito estranho pra cima de tudo. Tipo, que desgraça é esse aqui ó. Meu Deus, tô sendo atacado, rapaziada. Corre. Oh, oh, ai, o cara me ferrou ali. O negócio de subir essa rampa aqui ó, é subir no embalo. Tem até o Gordinho aqui, esqueci o nome. Bora. Ah, mano, eu não peguei buche, velho. O mapa tá com esse problema, rapaziada. Ferrou. Ah, olha os caras acertando tudo aqui em mim também. Olha os caras. Olha isso, não faz sentido nenhum esse mapa, velho. Só tem maluco nesse mapa aqui, velho. Nossa. Achei a cal. É pelo cantinho, rapaziada. Que isso? Olha o Shereke ali. Corre do Shereke, meu Deus. Não, não. Não. Velho, não tem como, velho. Até o meme do Tô indo ali tá nesse mapa, cara. O cara jogou gelo pra mim subir. Deu boa, tamo subindo. Que desgraça é aquela lá na frente. Meu Deus. O negócio tá indo na minha reta. Tá suave. Não, não, Tony Cat corre. Mete o pé. O Tô indo ali ficou brabão comigo. Nunca estive tão alto na minha vida. Que desgraça é essa, velho. Tá pegando o fogo. O Sonic vermelho minúsculo. Ou desvia das bolas. Oh, oh. Mano, essas paradas estão indo muito mais rápido do que o normal, velho. Eu tô sem estamina ainda. A gente vai chegar, rapaz. Eu tava normal. O jogo me teleportou. Finício. E tem pistola. Mem City Gang Game. Interessantíssimo isso aqui, tá? Esquipe de dor. Tá, o mapa tá cheio de meme espalhado, aparentemente. Isso aqui foi engraçado. Ok, vai começar. Oh, oh. Oh, oh. Oh. O Thanos rebolando pra caramba ali, velho. Cê é louco. Tá, peguei vida extra. E a gente começou com essa arma aqui. É um Gang Game. Ou seja, se eu mato as pessoas, eu evoluo minha arma. Eu já tô em último, já em crime. Oh, o cara nasceu aqui pertinho de mim, ó. Só que também, tipo, começar com uma pistola é complicado, né? Tá, vamos fazer um acordo aqui, ó. Vamos até o level 10 pra gente ir pro próximo mapa. Evolumimos aqui pra uma escada lendária agora e tamo level 5. Vai, Peixotão, morre. Peixotão, morre. Caramba, velho. Oh, se eu não me engano, se tu chega perto dos memes, eles falam. Quer ver, ó? Muito bom, velho. Sério, muito bom. O cara me passou. Não, não, não. O cara me passou. Não, não, não. Opa, deu boa. Batei com ele. Oh, batei outro. Agora não, desculpe. Vai, tá sacanagem. Desvia de tudo, desvia de tudo. Não. Calma, calma. Calma, Tonicão. Fez. Deu boa. Deu boa. Eliminamos. Nice. Eliminamos mais uma. Só falta mais uma kill, hein? Só mais uma kill, hein? Oh, oh. É, meu, senhor. Nada a ver. Vou ser sincero, eu ri um pouco com esse mapa, vai. Esse mapa aqui, aparentemente, toca um meme a cada tecla que passa. Vamos ver. É o meme do caixão lá. Oh, oh, oh. Tá, cansei. Pode parar. Para, pelo amor de Deus. Eu quero ver esse outro aqui. Mano, tem muita música, velho. Vamos ver. Ué, tá tocando o outro, velho. Não conhece, já pode parar, já. Tá, não quer parar. Deu, para, por favor, velho. Meu Deus, bugou tudo. Tá tocando duas ao mesmo tempo, rapaziada. Vamos tocar três. Tá crashando. Gostei do mapa, vamos pro próximo? No próximo mapa vai entrar eu e o Chalmas, esse peixoto maravilhoso aqui. Não entre nesse mapa se você não quer explodir o seu PC. Com o maior medo, tô suando. Entra. Backroom survival. Oh, meu Deus do céu. Eu detesto mapa de backroom, mano. Eu tô escutando alguma coisa, vocês tão escutando também? Só entrou eu no mapa, é? Ué, aqui é saída, rapaziada. Tá fácil. Xeré aqui numa privada ali do nada, velho. Olha aí. Será que ele tá passando rodo em todo mundo, gente? Ah, não. Ele virou pra cá. Meu Deus, ele me viu. Corre. Corre. Ele virou. Graças a Deus. Mano, muito estranho esse xeré aqui, rapaziada. E a sala também é gigantesca. Vai se ferrar, velho. Só tá eu aqui, é. Uma escada aqui, ó. Vou ficar aqui. Não, 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 não. Calma, cara. Eu só tava testando, velho. Ô, louco. Tá, nos demos bem. Agora a gente tem que achar a saída dessa back room aqui. Quero entender o porquê do... Meu coração desgraçado. Eu dei de cara com o bicho de novo, mano. Esse jogo é muito sacana, velho. Na moral. Uma fia de meme, né? Eu dei risada. Adorei esse mapa aqui. Na moral. Esse aqui é outro em estilo back room. Mas às vezes é mais engraçado, né? Dá pra dar uma chance. Esse daqui já começou meio diferente porque ele é em primeira pessoa, ó. Da hora. Comecei a gostar já. Tu começa a ver as imperfeições da bruxa sufrista. Vai embora. O que que faz aqui? Ó. Aperte o botão become a meme. Bem-vindo ao meme. Eu posso escolher qual que eu quero ser? Ou eu posso escolher ser um randote, tipo, sei lá, diferentão. Ou eu posso ser... Mano, acho que eu vou querer ser esse daqui, ó. Eu tenho que ir atrás da galera. Mentira. Mano, eu virei... Eu virei... Mano, eu virei o meme. O cara aqui. Eu tenho que ir atrás dele. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui, irmão. Eu adorei essa música de fundo, rapaziada. Pra mim, o melhor mapa até agora é disparado. Vem aqui. Vem aqui. Ah. O cara narigudo, velho. O cara só pode... Ah, não. Esse sou eu, né? É, esse sou eu. Tá. Eu não consigo fazer nada com ele, rapaziada. É normal. Só tem uma música insuportável no meu ouvido o tempo inteiro. Eu adorei essa música de fundo, rapaziada. Pra mim, o melhor mapa até agora é disparado. Cara, esse mapa até seria legal. Se não fosse ruim. Eu entrei num mapa aqui que diz ser 1v1, zero delay de meme. Mas eu queria entender, sinceramente, onde que tá o meme, tá ligado? Porque não tem absolutamente nada ao redor da gente. Sei lá, minha arma não faz nenhum som diferente. Então, esse é mais um dos mapas que aparentemente bugou. E eu vou ter que enfrentar aqui o meu mano Peixoto aqui na minha frente. Aqui, ó. Tá miado já, irmão. Tá miado. Editor morreu. Editor morreu. Como é que o pai vem roubando a box? Ó, ó. Caraca, deu uma porrada do nada, velho. É isso? Deixa eu fazer o teste. Pera aí. Ó, o cara quer outra. Vamos, então. Vamos. Fui. Quer morrer de novo, né, o Peixotovski? Ó, o cara tá duro. Toma! Ó, 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 ó. Cone na box. Emotional damage. Emotional damage. Esse meme foi ruim. Calma aí, o Peixoto. Deixa eu ver se vem outro da hora. Esse foi da hora. Os caras deviam adicionar, sei lá, algum barulho de feio, mano. Ó, Windows crashando do nada. Mas eu gostei. Esse dá pra fazer umas trollagens com os amigos. Meme box fight. Caramba, duas mil pessoas jogando. Que isso, rapaziada? O cara virou o Stephen Hawking ali do nada. O legal é que eu já tô entendendo como é que funcionam os memes. Nossa, o cara se ferrou, mano. Ficou indefeso, coitado. Mano, parece ser legal. Só queria saber que meme que eu vou pegar. Ah, Koffing. Eu tenho duas vidas. É aquele meme do tururu, 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 tururu. Então vamos fazer a limpa. Ó, vai. Vou deixar tu me matar, irmão. Vai. Não vou não. Vou te matar primeiro. Cadê? Ó esse cara aqui, ó. Rushando aqui nos outros. Quase que tá aqui, hein. Pra sair rushando, meu filho. O cara se perdou inteiro ali. Que desgraça é essa, velho? Calma aí. Tem um aqui. Mano, eu não gastei a minha outra vida ainda, pô. E só tem esse cara vivo. Tipo, será que eu deixei ele me matar, rapaziada? Vamos ver como é que funciona. Vai, irmão. Me dá um 200. Vai. Na minha cara. Vai. Na minha carinha. Meu rostinho. Vai. Opa. Agora é pra me reviver. Oh, revivi. Tamo no céu agora. Cara, eu consegui... Eu tô sendo carregado. Mano, que da hora. Eu acho que é um dos poderes mais ricos que tem. Mas o cara tá me matando, hein. Não, não. Não gostei. Tá, o poder é inútil, na verdade. É muito bom esse mapa. Eu queria entender porque esse mapa aqui tem a capa do The Rock. Sendo que aparentemente é um Zone Wars normal, tá ligado? Cadê a galera? Hum, gostei. Dá pra construir. Maravilha. Oh, oh. Tem cara ali. Oh, oh, oh. Já tomei. Levemente tomado. Calma lá. O outro lá, ó. Safado. Tava vindo ruxando pelas costas, ó. Malucaço das ideias, filho. Calma. Tem um meme mexicano do nada no bagulho, velho. Tá, eu morri. Vamos ver como é que vai desenrolar o proceder aqui. Ó, o cara vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. Ih, burro com o dado. Ih, burro com o dado. O cara tá em cima. Minha palma. O cara tá em cima. Meu Deus. Tem uns áudios muito aleatórios. Oxi, olha o cara aqui. Viajandaço, mano. Viajandaço, meu parceiro. Tu tá é maluco. Tá, mas também os áudios só tá repetindo. Também não tem um áudio novo. A tradução nesse próximo aqui é escape dos memes. Bora sacar o óculos do meme aqui agora, ó. Tá até faltando uma parte. Muito fora. O mapa parece ser da hora. Ele na real parece ser gigante. Eu não vou mentir. Ué, pode se jogar? Ué? É, na verdade, olhando de perto, o cara percebe que tá meio bugado. Olha isso, rapaziada. Não carregou o shank aqui, mano. Cai na água, já era. Tá aí o e o mano aqui, ó. Cai daqui, ó. Sozinho, sem saber o que fazer. O periquito acabou de se jogar também. E é isso, pô. O mapa não começa, não faz nada. Esse aqui tá bom demais. Ai, acho que vou ter muita expectativa. Ai, rapaziada. Ah, tá, como é que vocês estão? Já usaram o código do taniquete? Ai, já. E aí, fala pra mim, hein? O último mapa é esse meme e taikun aqui, mano. Os caras juntam umas coisas assim que não batem, entendeu? Meme e taikun. Pra mim não faz sentido nenhum. Eita, mano, tá cheio de meme aqui pra mim escolher fazer o taikun. Tá, esse aqui eu não conheço. Esse aqui é o Grimace, não é muito bem o meme. Esse aqui é o gatinho chorão. Tem um cachorro caramelo bombado aqui, mano. É minha cara, ó. Vê se eu não tô no shapeinho. Nossa, o que me pegou muito também foi esse xeré que aqui com esse sorriso assim, ó. Vai ser ele mesmo. Vamos lá, o que que tem que fazer aqui nesse taikun, ó. Passamos a mão aqui. Build base. Nossa, já tem como construir, tá fácil, hein? E aí? Ô, olá, garra. Mano, eu entro dentro da minha casa, eu fico tipo, meio bugado, sei lá, véi. Ó, free, 60 gold. Como eu tô ganhando gold? É, rapaziada, o negócio aqui parece ser meio caro. Mano, ferrou demais, rapaziada. Tem uns zumbis vindo aqui atacar eu, ó. Cara que... Eu só tenho uma pistola e acabou a bala. Aí, ó. Deu boa, só foi falar de bala. Nossa, é tudo caro, não tem nem como pegar uma balinha, véi. Não, rapaziada, desse jeito vai ser muito difícil completar isso aqui, mano. Tá maluco? Ó, eu não tenho nem bala e é 25 pra pegar bala e é 50 só, ó. O jeito vai ser. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo completando esse mapa de taikun, pede aí. Porque eu não completo ele hoje nem a pau. O vídeo foi esse, eu espero que deu pra vocês entenderem por que alguns mapas não são tão famosos, ou por que eles são tão ruins, ou por que até mesmo eles são cancelados. Um beijo, muito obrigado pra você que assistiu até aqui, tamo junto, valeu. Ui, 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 ui.